já brincamos , já rimos , já choramos olhou na minha mãe e disse quero cenoura Olhou no meu pai e disse quero cenoura Me olhou e disse quero cenoura Então põe, toma cenoura Come cenoura, leva cenoura Então põe, toma cenoura Come cenoura, leva cenoura Então põe, toma cenoura Come cenoura, leva cenoura Então põe, toma cenoura Então põe, toma cenoura Cenouradas São cenouras Cenouradas Vai, ele chata na técnica Pega! Já pegou! Mata que mata! Sangue na batida! Eu quando baseo qualquer boda Só entro já com camisinha Só encontrar o mamãezinha Vou lhe dar uma rapidinha Não importa se é gorda ou fininha O importante é que caiu na minha A ninguém tava armada em torta Consegui lhe meter na linha Agora tu pode ser uma bola de pelinho Então pilinha Você, você, aí, você, aí Que pilinho bola de pelinho 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 Olhou na minha mãe e disse quero cenoura Olhou no meu pai e disse quero cenoura Me olhou e disse quero cenoura Então pega, toma cenoura Come cenoura, leva cenoura Então cu Diana toma cenoura, come cenoura, leva cenoura Então cu Diana toma cenoura, come cenoura, leva cenoura Então cu Diana toma cenoura, toma cenoura, toma cenoura Cenouradas São cenouras Cenouradas Vai... vai... ele já dá na ...ick sweets Pega Já pegou Mata que mata Qualidade infinita